Poder, yeah, 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 ah, isso é uma coisa que a gente queria ter Poder, yeah, yeah, ah, um poder impressionante só que de irritar você Manos e manas, diz mais uma vez, trazendo o React pra vocês e hoje com mais... E agora, né, na real, porque tá saindo vídeo pra caramba todo dia Com mais uma música do Drop Animado da URT Dessa vez o Takabe tá trazendo, vivendo do passado, um som do BoJack Horseman, tá ligado? Eu nunca vi o BoJack Horseman, mano, mas me falaram que é um desenho, um cartão Que não é bom você ver quando você tá na bad, não, senão você vai ficar pior Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue no Instagram e demais redes sociais, arroba diviso oficial E clica no primeiro link da descrição pra você ouvir essa música que você viu no começo Que é uma paródia do som do Marquinhos, né, paródia do som vilões de Dragon Ball Z, Poder E o nome é vilões mais merda de Dragon Ball Z, certo? Tá muito maneiro, muito brabo Acho que passamos, já estamos quase batendo 4K isso em 24 horas de som Vocês são muito foda, valeu mesmo Tamo junto Data da gravação da rapaziada, notícia que provavelmente esse som aqui vai sair Esse reaction aqui vai sair um pouco, acho que vai sair quarta-feira, não sei Então é isso, manos, vamos lá, 3, 2, 1 e vamos que vamos Opa Quase esqueci de coisa, não gosto Letra, voz, mix, master, voice of flavors Grisd Bem melancólico Edição do Kurochit Vivendo o passado Eita plana, o cara é professor, gente Não sei, é disso Eu passava até que viver de quem eu fui sem ser, ninguém me dói E num passe de mágica, tudo volta ao normal Que não se compra, não se vende droga Sai do jornal, lavar minha alma Nunca trouxe ela de volta Então eu lavo com um copo de uísque e uma panelada de droga Para que me preocupar Se nada vai mudar Se eu não sentir Nos firem�amaan Os meninos Talvez não que o corpo Alguém me odeia Independente do que eu fiz aqui Ah,甚麼 Todo mundo me ama Mas quem realmente gostar de mim Pesado, hein, mano? No ciclo infinito, um dia eu morro sem ninguém lembrar que eu fui no fim Esse episódio é demais Lembra de como eu gravei essa cena? Toda a plateia tava morrendo de... Eu não me canso de ver isso, era tão bom Não preciso de alguém me dizendo Que eu sinto o passado De fato, não me deu o pouco a dizer Quem precisa de amor, dos pais e apoio com o que ama Sou 100% livre desses traumas E fechou, vamos supor Que o maior problema ainda sou eu mesmo Sabotando minha vida sem um plano pra parar Senhor doutor, acha mesmo interessante o fato de eu não importar Ele nunca se importou Eu deveria... Não, não, tem um ser humano com uma barata humanoide ali no bagulho Se ninguém gritar, é doideira, cara Eu aceito tudo, cara Depois do uso de cheirador de pós, tem qualquer coisa Agora, uma barata gigante, ninguém fala nada O Mib, vagabundo, fica doido O que eu fiz aqui Todo mundo me ama Mas quer realmente gostar de mim No ciclo infinito, um dia eu morro sem ninguém lembrar O cara ficou defante, né Sabe... No grande panorama do universo Nós somos partículas que um dia serão esquecidas Então não importa o que fizemos no passado De como seremos lembrados no futuro O que importa é o agora Esse momento espetacular que a gente tá compartilhando Ele sim é importante e valioso Olha, eu não sei em que lugar a gente vai chegar a seguir esse caminho Eu não sei se vai dar em algum lugar Mas eu quero acreditar que a minha vida teve algum sentido De que eu não joguei fora Drogas Matando Bebendo De verdade Eu fiz aqui Eu não sei mais A real é que Todo mundo me ama Mas quem realmente gosta de mim? Brabo, pesado, mano Incrível É uma lição de vida, mano Você parou pra pensar isso aí Só que, tipo Eu tenho uma opinião um pouco É... Não é controversa É uma opinião um pouco enérgica a respeito, tá ligado? Você pode ser nilista Você pode ser o que você quiser da sua vida Mas se a sociedade pensasse igual você Nilista Acredito eu que A gente tava nas cavernas ainda Tá ligado? O que impulsiona a pessoa Algumas das maiores descobertas do mundo Muito provavelmente foram por conta da pessoa Querer construir um legado, tá ligado? Querer construir, querer melhorar a sociedade Se a pessoa pensasse Ah, o que importa é agora Não importa o que a gente vai fazer pro futuro E o passado também não importa Então a gente não ia estudar a história também Essas bagulhas tudo, tá ligado? Não ia ter nada importante pra ser estudado na história Porque ninguém fez nada Todo mundo ficou lá coçando o saco É... Nem o fogo teria sido inventado O fogo a gente estaria tentando manipular o fogo ainda Nem conseguir Fazer fogo, né? Dominar o fogo 100% eu acho que a gente teria condições Sei lá Posso estar errado, mas... Diferente ao que eu... Para os meus pensamentos agora Dia e hora da gravação É assim que eu penso Mas estamos aí sempre abertos à discussão Não nos comentários Se quiser me segue no Instagram Demais redes sociais E deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto Muito obrigado Vocês são flóridas Olha o mesmo E eu fui